Bom dia, filhaçada! Dormiram bem? Já tomaram o café da manhã? Hum, muito bem! Espero que tenham se alimentado, ó, muito, porque é muito importante a gente se alimentar bem pra ficar, ó, forte, saudável, na verdade, tem energia pra brincar, pra estudar, tá certo? E hoje, galera, aqui na nossa aula, tá certo? A gente vai aprender, vai ver sobre a cor anarela, olha só que legal! Quem aí já conhece a cor amarela? Quando o Tia Saga fala em amarela, que é a primeira coisa que tem na cabeça de vocês, hein? Fala aí pra mamãe ouvir, hum? O que pode ser? Daí o Tia Saga trouxe o que? Trouxe algumas imagens aqui, olha só! O que que essas imagens têm de parecidas em comum? São de cor amarela, olha só! O nosso patinho é amarelo, o sol todo sorridente também é amarelo, a lua também é amarela, e o tecido que tá aqui na hora da nossa luta hoje, ó, também é amarelo! Tá bonito, não tá? Pois é! E a Tia Saga vai lançar agora um desafio pra vocês, já que agora vocês já conhecem a cor amarela, Tia Saga vai propor que vocês, junto com a supervisão da mamãe e do papai, procurem na casa de vocês algum objeto que também seja de cor amarela, tá certo? Pode ser até o corpo de vocês, você põe uma guarda roupa e diz, olha, eu não tô ali, eu tenho uma blusa com ela, eu tenho um chocha amarela, tá bom? E me mostrem depois, tá certo? Façam esse exercício aí pra vocês treinarem e também se divertirem ao mesmo tempo, tá certo? Beijo grande!